E ora boas, pessoal. Aqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é, pessoal. Antes de manhã eu quero dizer que acabei de acordar, portanto, normal a minha cara de cu e que estou rouco. Portanto, ya, ignorem essas duas fases. E eu estou aqui para vos falar de um tema bastante polémico, um tema que está a suscitar muitas dúvidas e eu venho deixar aqui simplesmente a minha opinião porque acho que também é válida visto que eu trouxe tantos vídeos da Portas ao Carão. E a partir de agora irei deixar de trazer, não é porque vocês sabem, essas portas vão acabar. Mas eu quero deixar a minha opinião que não é igual a que toda a gente tem, não é. Eu também tenho a linha o cortado, portanto, se eu falar um bocado à sopa de massa, é porque tenho a linha o cortado. Vamos lá começar. Para quem não sabe, para quem está fora de todas estas cenas, a Valve fez um anúncio que vai modificar e eu estou a entrar mesmo logo aqui de rajada. Se vocês quiserem deixem o vosso like para informarem mais pessoas. E se compartilharem a minha opinião, ou tiveram uma opinião diferente, também deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Basicamente, a Valve mudou as políticas de utilização da API deles. Isso faz o quê? Todos os sites que vocês usavam da Porta, certamente vocês sabem. Ou se faziam login pela Steam, vocês utilizavam a Steam para tudo. O site que nem tinha de ter uma base de dados, ou uma merda assim, acho eu, ou se tinha de ter, ele adquiria os dados para lá automaticamente, a partir da API. E isso vai deixar de acontecer. Basicamente, o que é que isso me diz? Isso diz-me que, entre aspas, basicamente, eles vão ter de mudar a maneira como as coisas estão feitas. Não quer dizer que impossibilite os sites existir, que não vai impossibilitar. A partir do momento que a Valve diz que as trades vão continuar, se funcionar de maneira igual ou se vão conseguir mandar armas, se tiverem um Automatic Inter vão conseguir mandar, tipo, agora, e a outra pessoa receber agora. A partir do momento que isso acontece, dá sempre para continuar com os sites. E, aliás, e basta dizer também que a Valve ainda não fez nada definitivo. Ele deixou um aviso, mas ela ainda não deitou nenhum site abaixo, e etc. Basicamente, faço basicamente 50 vezes a conta acordada, eu digo mais vezes basicamente. Eu não me acredito que isso se leve ao fim dos sites. Por algum tempo, os sites vão deixar de existir, é óbvio. Porque eles vão ter de formular tudo. E os sites grandes, tipo Wild, tipo Double, tipo... Os sites mesmo gigantes, eu acredito que eles caem um bocado para o assunto. Porque, simplesmente, eles estão ricos. Eles estão ricos, aconteceram esta imprevista, eles não estão agora para estar a preocupar-se com isso, vão se cagar para isso. Vão viver a sua vidinha, será que um ano logo voltam, ou dois anos logo voltam, mas eles têm dinheiro para viver a vida toda. Não têm de se estar a preocupar com uma merda que aconteceu neste segundo. A cena que eu acho que vai acontecer é, eles vão ter de mudar a maneira de funcionar dos sites, vão ter de criar o posto de trabalho para as pessoas enviarem os trades. Vão ter de criar a sua própria base de dados, vocês provavelmente vão ter de registrar nos próprios sites, com o vosso nome, se calhar o vosso número de BI, para comprovar que são maiores de idade ou não. E, além disso, ainda vão ter de associar o vosso trade link, só uma associação de trade link à posterior, estão a perceber, não uma associação de trade link direta que faça com que aquilo retire todos os dados. Só uma associação de trade link que faça com que as pessoas saibam para onde é que vão enviar as armas. Eu acho que isso, no meu ver, vai, entre aspas, dar slowdown, vai demorar, vai fazer com que as trocas demorem mais tempo, obviamente, e ainda para mais quando tem de ser uma pessoa a fazer. Mas também não tem de ser uma pessoa a fazê-las. Eles podem criar os próprios bots deles e aí já não precisa ser uma pessoa a fazê-las. Mas é tudo com outras que vão demorar a ser desenvolvidas. Na minha opinião, isto não vai acabar com os sites de apostas no global. Se vai abrandar, claro que vai abrandar, se vão destruir todas as ideias, pessoas possam ter, tipo, sites mais pequenos, de iniciar um processo de fazer um site, uma merda assim, as pessoas tenham, tipo, imaginem que vocês queriam criar algum site, tipo, neste momento, vocês estão-se a cagar para isso, já não vão fazê-lo, estão entendendo o que é que eu vos estou a dizer, porque ninguém sabe, ninguém sabe o que é que isso vai passar, ninguém sabe como é que as coisas estão, na minha opinião, as coisas estão, tipo, normais, acontecerão algumas mudanças, que vão implicar tempo nisto, mas para mim vai continuar tudo igual para no futuro, é a minha opinião acerca disto. Outra coisa, sites como o OPSKINES vão ficar em pé sempre, eles já postaram notícia disso, pelo menos nada disto foi isso que eles transmitiram, porque não é um site de apostas, e o que a Valve se opôs foi ao gambling, e é verdade, e não se opôs diretamente, opôs-se a dizer basicamente que eles usavam o sistema deles para facilitar isso, e a Valve, entre aspas, eles que não me dêem alguma merdas, eles facilitaram isso durante muito tempo, e também, sério, também, lucraram-me com isso, porque, pensem comigo nesta lógica, se um miúdo aposta as armas, um miúdo, tipo, sei lá, se uma pessoa, e se eu apostasse as armas, já me aconteceu, apostava as armas do Londres no princípio, perdi as armas, passava algum tempo ia comprá-las outra vez, punha, tipo, 10 euros na Steam, ia comprá-las outra vez, e isso aconteceu muita gente, eles beneficiaram com isso, simplesmente, agora, tipo, me mandaram isto tudo abaixo, por causa do caso que houve aí dos youtubers, que eu não vou dizer o nome, porque, pronto, toda a gente sabe, e também do caso que houve do Wild, de ser repórter, por causa de apostar menores de idade, e etc, e já não funcionava nos Estados Unidos. É o meu seu namorado, é assim, senhor, pessoal, eu quero saber a vossa opinião quanto a isso, porque senão eu tenho que ir para o McDonald's, para brincar, mas, eu quero saber a vossa opinião quanto a isso, quero saber o que vocês acham quanto a este assunto, quero pedir desculpa por estar com esta cara de cu, e quero pedir desculpa por mais ainda estar com esta voz, que, oh my god, mas não posso fazer nada quanto a isso, como vocês devem imaginar. Pessoal, conto com todos os vossos que gosto, aqui para partilhar este vídeo, vamos ultrapassar os 1000 likes, por favor, siga lá, às 19, hoje vamos ter mesmo às 19, Pokémon, às 19, não é às 20, nem às 21, às 19, vamos ter Pokémon, espero que vocês todos, já sabem, se tivermos tipo até meia-noite, um boi-likes, vamos ao sítio fixe, confio, como eu disse no vídeo, onde é que nós vamos ao sítio mesmo. Fiquem bem, até o próximo vídeo, pessoal, e fui!